Boa noite meus amigos, fmarcel3 na área e hoje eu vim falar para vocês sobre configurações do roteador da TIM. Então vamos lá, meu IP está aqui, o meu roteador, tá? Por padrão. Para quem não sabe, vai aparecer a etiqueta aí ao lado, tá? Eu vou deixar essa etiqueta aí com o usuário, a senha e o acesso ao roteador. Quando eu acesso o roteador, eu já deixei meu usuário salvo aqui, que eu estava fazendo os testes. Minha senha também já está salva e essa senha, ela vem justamente na etiqueta que vem no roteador. Vou clicar em avançar e logo em seguida ele vai aparecer Live Team Residencial e Live Team Empresas. Tá, o meu no caso é Live Team Residencial e ela é fibra, tá? Então, eu quero acessar minhas configurações de Wi-Fi. Tá aí minhas configurações de Wi-Fi, tá? Ele emite dois tipos de rede, a 2G e a 5G. Por enquanto aqui só está aparecendo a rede 2G, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente consegue acessar a outra parte desse roteador. A gente vai simplesmente apagar o endereço aqui em cima, tudo isso aqui. Vou clicar aqui, deletar e vamos apertar Enter. Quando eu apertei Enter, ele me caiu nessa configuração aqui toda do roteador já. Eu já estou logado e aqui eu tenho acesso tanto a minha rede 2G, 2.4G e a 5G. Tá, que tem disponível para elas. E aqui são os IPs que eu estou conectado. Tá, que estão sendo usados nesse momento agora. Vou mostrar para vocês aqui as opções aqui nessa opção, essa opção e essa outra opção aqui. Então vamos lá, começando por essa. Vou clicar aqui na engrenagemzinha. Aqui eu tenho todas as informações do meu roteador, quem está conectado, inclusive o MAC address. Tanto nessa opção aqui, quanto nessa outra opção. Ele não traz nenhuma outra informação de... De você alterar alguma coisa por essas opções. Nesse caso aqui são as opções só de informação com o MAC address. Eu não vou mostrar para vocês o que vocês vão ver aí no roteador de vocês que tem a Team Fibra. Vamos direto aqui na opção DHCP. Na opção DHCP, peraí. Carregando aqui. Tá, na opção DHCP, eu tenho meu IP da LAN, tá? Minha máscara de subrede. Meu range de IP inicial e final. Então, a partir do IP final 2 até o 254, eu vou ter esse monte de gente que pode desconectar na minha rede aí. Tá bom? Posso usar esse monte de faixa de IP. Vamos supor, se eu quero diminuir essa galera aqui. Vamos supor, aqui em casa só tem 3 pessoas. Eu posso diminuir, sei lá, até o final 110, por exemplo. Entendeu? Não é o caso. Não vou diminuir, não vou mexer nisso. Tem a opção de DNS. Tá, tem a opção aqui de DNS. Onde o meu IP aqui, ao final, 192.168.11, tá? Tá sendo distribuído. Pra mim mudar, eu consigo mudar pela opção DHCP, que é essa opção aqui. Muitos vão perguntar isso aí, tá bom? Então, tem o meu DIN DNS, onde eu posso cadastrar aqui, tá? Meu cliente DIN DNS ou tem outros clientes aqui, ó. No IP e o DT DNS, tá? Eu uso mais o DIN DNS, mais popular de todos. Em todos os roteadores. Tem a opção do roteador. Vai carregar aí pra vocês. Onde tá sendo o IP que tá vindo de fora, tá? E os IPs que tão funcionando dentro. Opção Mídia. Na opção Mídia, eu tenho... Ele tem uma opção de File Share que eu ainda não testei, tá? Acho que você tá dizendo aqui que você pluga um... Um hard disk, um pendrive, alguma coisa. Ele consegue, acho que, compartilhar. E a opção de LNA, que foi uma tecnologia aí de transmissão sem fio para smart TVs, telefones celulares, entendeu? Você faz eles se falarem aí, tá? É como se fosse um espelhamento, entendeu? Se eu não me engano, não tenho certeza, tá? Antes de me criticarem, quem inventou essa tecnologia, acho que foi a Sony. Me corrija se eu estiver errado. Tem a opção aqui na manutenção. Na manutenção, eu tenho o Reset, o meu Getway, Reset geral. Posso fazer um backup desse meu roteador, tá? Posso ver as opções de update dele. Como a Firmware, não é o caso aqui, tá? Tem a configuração de NTP, que é justamente o protocolo que faz atualizações de hora, tá? Então, eu tenho aí o ANTP.BR e o BNTP.BR. Tá sincronizado com Fortaleza. Tem as opções de internet e utilidades. Utilidade da internet. Isso aqui é mais que você fazer teste, tá? Então, retornando aqui para a minha bandeirinha da TIM. Aqui, eu tenho... Eu posso modificar o meu Wi-Fi por aqui, ó. Minha rede de Wi-Fi. 2.4G. Tá? Posso mudar aqui o nome. Veio esse nome. Na verdade, aqui, eu já vou deixar até desabilitado. Porque eu não uso esse tipo de roteador, tá? Não uso o roteador deles. Não uso o roteador próprio. Mas funciona muito bem. Se você tiver uma casa de apenas um cômodo pequeno, funciona muito bem. Vou dar um apply aqui. Continuar. Vou retornar aqui a minha opção. Esqueci de comentar com vocês aqui que a opção do Wi-Fi 2.4, ele tem outros tipos de configurações aqui, ó. WPS, Stats, Advanced, entendeu? Essas opções são todas interligadas ao Wi-Fi. Inclusive, é o MAC address filter. Então, eu posso fazer as filtragens, né? Minha Advanced, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu posso explicar para vocês. Tem APSD. Não tem muito para falar sobre isso. Vamos retornar aqui. E eu vou fazer isso também na minha rede 5G. Vou desabilitar ele aqui. Vou dar um apply. E continuar. Vou retornar aqui no meu roteador. Então, vamos para essa parte aqui da opções de access control, firewall. Que é justamente uma opção bem legal aí para quem vai configurar portas, vai transmitir... É redirecionar IP de um lado para o outro. Isso aqui é muito usado para quem abre VPN aí, essas coisas todas, tá? Então, aqui eu já tenho a opção para virar a porta. Essa opção aqui em cima eu não uso. Eu digito aqui o nome CFTV. Posso digitar o tipo de aplicativo, o tipo de serviço aqui que eu quero liberar. O protocolo, tá? Inclusive, tem até o protocolo GRE, que é justamente para as VPNs da Microsoft, tá? E aqui são os tipos de porta que eu posso abrir nesse roteador, tá? Então, eu vou botar uma porta externa, repito a porta aqui, continuo aqui e adiciono as configurações. Aqui eu tenho a opção de DMZ. DMZ, para quem sabe, você libera um IP direto para ele passar pela internet, entendeu? Sem bloqueios, sem nada. Então, retornando aqui, voltando aqui a minha DMZ que eu deixei liberada ali. Tá, tá fechado. Voltando aqui, encaminhamento de porta, ele também tem a opção para games, ó. Na opção de games e aplicações, eu já vim cadastrado esse monte de game aí, ó. Inclusive, alguns consoles, como o Playstation 3, 4, entendeu? E todos esses jogos que já vêm pré-cadastrados aí. Vamos supor, eu posso botar... Isso aqui. Vamos usar o meu IP aqui e adicionar que ele vai passar batido, entendeu? Aqui, eu tenho minhas configurações de usuário do roteador. Por padrão, é o ADMIN. A senha, como eu falei, vem colada na etiqueta do roteador. E aqui são as opções de uma antiga senha e cadastro para uma nova senha aqui desse lado de cá. Aqui, eu tenho status de conectividade. Tá? Na minha rede. E tem um G-POM aqui. Que é justamente para... Rede de fibra ótica. Aqui abaixo vem o IP que está sendo usado, o G-TWay. E os DNS que está sendo usado. Bom, galera. Essas foram todas as configurações no Modem Netin. Vocês vão me perguntar se existe aquela opção MTU, não existe, ou a MTA. Procurei aqui nas opções, não achei. Deixa eu ver se tem aqui em conectividade. O IPv6 também não vai ter. Tem o MAC aí, né? Não uso o IPv6. Aqui é o serial. O roteador. Pelo que eu estou vendo, não existe, não. Então, essas são as configurações do roteador da TIM. Vou explicar por que eu não uso a rede Wi-Fi deles. Eu uso o roteador à parte, um pouco mais potente que eu comprei aí. Ele também tem a rede tanto 2.4G quanto a rede 5G. Inclusive, tem um seguidor aí do meu canal que comentou que eu desabilitei 5G e ele parou de assistir o vídeo. Começou a falar um monte de besteira, deixou um monte de recado aí, achando que eu não entendia. Entendeu? Por exemplo, onde eu estou agora, não chega nem o 2.4G e nem o 5G aqui. Já no meu outro roteador que eu comprei, ele chega aqui, a rede 5G. Justamente por causa das antenas que eu comprei. É o RG1200 da Intelbras. Então, vou deixar a foto dele ao lado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.